Olá eu tô aqui porque tem show confirmado e se tem show confirmado eu venho aqui então eu queria te dizer que é agora é show confirmado mesmo não é show adiado que foi remarcado é confirmado nova negociação tá quem vem para o brasil agora é o novo amor novo amor um cantor galês já com quase dez anos de carreira vou te falar da turnê agora primeiro queria te dar a dica de sempre inscreva-se no canal e liga a notificação porque eu venho aqui sempre que possível falar alguma coisa de show business pode ser um show pode ser o lance dos ingressos como teve a semana passada e virou a lei o lance do não ser reembolsado né virou lei agora você não será reembolsado por shows adiados cancelados então eu sempre venho aqui falar sobre alguma coisa do show business te dou a dica de inscrever-se no canal e ligar a notificação vou começar agora também mandando um abraço pessoal do apoia-se apoia.se barra jn flash que me dá uma força aí é uma plataforma de uma espécie de vaquinha vamos dizer assim para me ajudar nessa fase meio índia agora meio tô tô sozinho sem vínculo e eu tô fazendo vídeo tô fazendo tô na minha área porém sem vínculo então pessoal dando uma força muito obrigado a esse pessoal mas vamos falar do novo amor novo amor vai lançar um disco em novembro é o disco cannot be whatsoever é um cantor galês já com quase dez anos de carreira entre outras coisas gravou uma cover de welcome to the jungle uma pegada índia aí você que conhece tô contando aqui para o pessoal que não conhece tá e ele vem fazer dois shows no brasil são são paulo e rio tá em outubro de dois mil e vinte e um te digo agora então abre é a turnê aqui minitor né são dois shows a turnê no dia 24 de outubro com show no fabric no dia 26 ele faz um show no rio no espaço public então são paulo 24 de outubro no fabric 26 de outubro no rio no public ingressos à venda a partir de desta terça-feira primeiro de setembro amanhã terça primeiro de setembro ingressos no site sim pra s y m p l a tá então é isso mais uma novidade aí no no show business de calendário de 2021 que já tá bem cheio né com todas essas remarcações ainda tem o show os que não são remarcados que são as novidades então segundo semestre ganha novo amor tá certo é queria mandar aquele abraço antes de ir embora pessoal do twitter que me acompanha aí me pergunta me pede muito show o pessoal fica pedindo o flash nesse show vem aquele pode continuar pedindo à vontade pode continuar eu fico prestando atenção sempre que possível tá nas mensagens lá se vocês querem então é um abraço especial pessoal do twitter é arroba jn flash e também o pessoal que me acompanha no instagram ou nos dois né instagram também jn flash é isso ficou por aqui um grande abraço e aí e aí e aí e aí